Muitas marcas de suplementos alimentares oferecem vitaminas e minerais. Mas você sabe o que tem neles? Ou a sua origem? Os suplementos alimentares da Nutrilite são diferentes. Muitos contêm ingredientes de origem vegetal, como frutas, verduras e outras plantas. Sabemos que os produtos Nutrilite são seguros, porque controlamos cada passo do processo, da semente ao suplemento alimentar. Por isso, podemos rastrear todos os ingredientes vegetais produzidos nas nossas fazendas com certificação orgânica, onde eles são semeados e cultivados, usando a natureza para controlar a natureza, com técnicas agrícolas orgânicas, como falcões sobrevoando as plantações para fugentar pragas e fertilizantes naturais em vez de químicos. Além de mais de 150 cientistas EMUI, pesquisando e inovando para criar fórmulas ainda melhores. Enxergamos os suplementos alimentares de uma forma diferente. Com algumas marcas, pode ser difícil achar o suplemento alimentar ideal, mas tornamos isso mais fácil. Com suplementos alimentares em duas categorias, fundamentais e específicos. Os suplementos alimentares fundamentais, como multivitamínicos, ômegas e proteínas, complementam a alimentação com nutrientes básicos que todos precisam. Os suplementos alimentares específicos atendem necessidades específicas. Os ingredientes descritos no rótulo são realmente os contidos no suplemento alimentar e têm níveis seguros. Porque muitos dos nossos produtos são testados e certificados pela NSF International, um dos maiores laboratórios independentes do mundo. Tudo isso para oferecer suplementos da mais alta qualidade. Não é fácil nem barato, mas isso permite garantir a qualidade e a segurança dos ingredientes dos produtos Nutrilite, o que respaldamos com a nossa garantia de 100% de satisfação do cliente de 90 dias. Nem todos os suplementos são produzidos da mesma forma. Experimente os suplementos alimentares Nutrilite ideais para suas necessidades e veja por que a Nutrilite é realmente diferente.